Alvísceras, alvísceras. O curso hoje é gestão de tempo, gestão de tempo. Gestão de tempo não é abarrotar a agenda de tarefas. Trata-se de usar seu tempo disponível de maneira mais inteligente e objetiva. Aprender a usar seu tempo para fazer mais daquilo que você gosta. Então você precisa aprender a gerir esse tempo. Aprender a priorizar metas ao gerenciar esse tempo. Aprender a identificar em que momentos sua mente está mais afiada e usar esse horário nobre de forma eficiente. Aprender a reconhecer o que desvia a atenção e recuperá-la rapidamente. E aprender a desenvolver um plano onde haja um amplo kit de ferramentas de estratégias de produtividade. Ser o senhor de seu tempo. Canalizar a energia e o foco. Vencer as distrações. Assumir o controle de sua produtividade. Vencer a corrida contra o tempo. Bem-vindo ao nosso curso de gestão de tempo.